Música Olha o Ili, o moço engolo Hummm, uma sabura de carpalho del kidurricachur Má Deus, só Deus Música Nada já morto, o moço médio Nada já morto Música Mas o Deus, só Deus Como você nos manda Música Ambye noticia Música 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 não é um salão, não é um banano se for bạn ninguém estivesse aqui não sei quando eu tenho uma esposa não sei se colocar em celular eu não sei se rar que a gente que não a gente como está em diante. Enquanto vivo, botava a manga de coisas, no junta es malvados, como malfeitores, no contento de lixo. Enquanto vivo, e querido ser morto, e o Deus manda, no modo vi noticia, como é santiante. Mere fari, Mere fari, Música 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 Amém.